Eu posso ouvir alguém da minha família, o meu marido? Neste momento não lhe faria nenhum bem. Eu acho que nós estamos num hospital psiquiátrico. Na vida, muitas portas se abrem. Vocês acreditariam em mim se eu dissesse que não mais pisamos o planeta Terra? Eugida, estou com medo. Qual seria a finalidade de estarmos aqui, instrutor Ribas? Aperfeiçoamento pessoal. Algumas relações não têm fim. Sabe qual foi a sensação que eu tive quando vi você pela primeira vez? Que eu já te conhecia de vidas passadas. Certas dívidas não são esquecidas. Agora que te encontrei, eu não divido você com homem nenhum. Não, a gente não tem mais nada um com o outro. Eu matei um amigo a vinte e tantos anos e nunca mais tive paz. Matei porque ele assediava a minha mulher. Vera, você sabe que Evelina já estava morta pra mim muito antes de ter um médico assinar o atestado de óbito dela. É hora do ajuste de conforto. Fora daqui, assassino. Saber perdoar é recomeçar a viver. Do mesmo autor de Nosso Lar e a Vida Continua. Inspirado no livro de André Luiz. Psicografado por Chico Xavier. 14 de setembro nos cinemas.